Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e rapaziada Estamos aqui para mais um easter egg de God of War Ragnarok Como eu falei para vocês, durante o jogo você encontra livros que são os poemas de Cavazzi Que são poemas aí de um cara, né, desse mundo Só que todos esses poemas são referências a algum jogo da Sony E o que a gente vai ver hoje aqui é o que? Bloodborne, um dos jogos aí mais pedidos para um remake, um 2 e tal Bloodborne Você pode ver a capa do livro ali com a referência O título é Sanguíneo, né, e está aqui Um conto mortal sobre uma tristeza repleta de sangue Escrita por mim, Cavazer Matar e morrer, ferir e suspirar, sangrar e perecer Cortar e chorar, injetar e desviar, pensar e refletir Atirar, expirar, assassinar, infectar A lua fica vermelha, o povo louco grita Essa cidade é uma prisão, ache uma saída Aí a referência ao Bloodborne, que são todos os poemas São easter eggs, e esse aí é o de Bloodborne Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau